Cenário de guerra em Curitiba. Polícia entra em confronto com professores e deixa mais de 100 perigos. Em São Paulo, duas pessoas são baleadas durante a operação na Cacolândia. Rebelião na escola. Alunos promovem quebra-quebra e protesto contra disciplina rigorosa. Não é parceiro! Bombeiros buscam técnicos que desapareceram em represa de São Paulo. O barco onde eles estavam foi encontrado com o motor ligado. Arrastão em prédio de luxo. Quadrilha usa carrão importado para assaltar condomínio. De um lado, bandidos armados. De outro, tecnologia para proteger as cargas. Os operadores podem parar o veículo e travar as portas da carreta com um simples toque nesses botões. Operação Lava Jato. Executivos deixam cadeia de Curitiba e vão cumprir prisão domiciliar. Campeão de lutas marciais. Perde cinturão e pode ser preso por envolvimento em acidente de trânsito. Sucesso na telona, nas vitrines. Como o filme Os Brincadores, aumenta a venda de brinquedos inspirados nos super-heróis. Agora eu me assustei. Está no ar, o SBT Brasil, com José Valbreixoto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma operação para retirar usuários de drogas da região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, terminou em tumulto hoje à tarde. Duas pessoas foram baleadas. Um prédio de luxo na zona sul de São Paulo foi invadido por 20 bandidos. A quadrilha roubou apartamentos e manteve os moradores reféns. Vão ser retomadas amanhã as buscas a dois funcionários da Sabesp, Companhia de Saneamento de São Paulo, que desapareceram enquanto trabalhavam numa represa. O confronto entre professores em greve e polícia militar deixou ao menos 170 feridos em Curitiba. O repórter Ricardo Vilches está na porta da Assembleia Legislativa, onde é discutido o projeto de aposentadoria dos servidores. Boa noite, Vilches. Como é que está o clima por aí, hein? Oi, Raquel. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Obrigada, Vilches. Alunos de uma escola pública no entorno de Brasília promoveram quebra-quebra para exigir a saída da diretora. 24 militares passaram mal depois de comer uma raiz durante um treinamento no interior do Rio Grande do Sul. E um deles está internado com intoxicação. Na luta contra as quadrilhas de roubo de cargas, as transportadoras têm investido pesado em segurança. Além da escola armada, novidades em tecnologia são aposta contra os criminosos, como mostra a segunda reportagem Perigo na Estrada. Marcelo Carrião. O corpo do brasileiro Rodrigo Goulart, executado na Indonésia por tráfico de drogas, foi ganhado em Jacapa. O enterro, ainda sem data marcada, deve ser no Paraná. Ele foi resgatado nos escombros de um edifício 82 horas depois do terremoto. Olha, ele teve que beber urina para poder sobreviver. Operação Lava Gato. Os nove empresários liberados pelo Supremo Tribunal para cumprir prisão domiciliar, deixaram hoje a cadeia em Curitiba. Eles tiveram os passaportes apreendidos e receberam uma tornozeleira eletrônica. Em instantes, ex-jogador do Corinthians, Rincon, entra na lista de procurados da Interpol. Mais da metade das casas do Brasil ainda tem televisores de surdos. O principal lutador de NNA do mundo é suspenso e perde o cinturão. Loja de brinquedos comemora o sucesso de Os Vingadores. Você vai ver já já. Em abril do ano que vem, o sinal analógico de TV começa a ser desligado no Brasil. E de acordo com o IBGE, mais da metade do país ainda vê televisão em aparelhos de tubo, que precisam de um conversor para poder captar o sinal digital. E a partir do mês que vem, os servidores da Câmara dos Deputados terão que bater ponto eletrônico quatro vezes ao dia. E a seguir, o Papa diz que é um escândalo mulher receber salário menor que o do homem. Campeão do UFC é suspenso e perde o cinturão depois de se envolver em acidente e fugir sem prestar socorro. O super poder de venda dos heróis. E procura por personagens de Os Vingadores, cresce até 40% nas lojas. É já já. Apesar do toque de recolher manifestantes desafiaram as autoridades e permaneceram nas ruas de Baltimore, nos Estados Unidos. É, os enviados especiais Ilma Rocha e Ive Goulart explicam os motivos dessa tensão racial no país. E o Papa fez um apelo hoje pelo fim da diferença salarial entre homens e mulheres. É, Francisco disse que a situação é um escândalo. Projeto de lei que muda a fonte de pagamento da Previdência Social aos professores aposentados. Antes da votação, o confronto entre professores da Engreve e APN deixou ao menos 170 pessoas feridas. Depois de dizer no Senado que as obras de infraestrutura no país estão paradas, o ministro dos transportes voltou atrás e afirmou que foi mal interpretado. Já o ministro da Fazenda foi mais direto. Na Câmara, disse que o governo está cortando na carne. Com o repórter Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. O que que levou o ministro dos transportes a negar o que ele havia acabado de dizer, hein? Boa noite, Raquel. Olha, agora o esporte. O principal lutador de artes marciais mistas do mundo perdeu o cinturão. Bruno Vicari, boa noite. Boa noite. Por que o UFC puniu o John Jones? Olha, Raquel. Primeiro aquele escândalo por causa do uso de cocaína. E agora o John Jones se envolveu em um acidente de trânsito e pode até parar na cadeia. Sucesso de bilheteria no novo filme Os Vingadores também é febre nas lojas. E a venda de orinquedos e produtos teve um aumento de 40%. E agora uma última informação. O Banco Central elevou a taxa básica de juros em meio ponto percentual. A Selic passou de 12,75% para 13,25% ao ano. Boa noite, Brasil. Boa noite. Tchau. Tchau.